Não é à toa que o Fortuny Ox é um dos meus jogos favoritos, eu vou pedir pra você ficar comigo até o final desse vídeo, pra você ver como esse touro tá top demais na casa que tá fixada aqui no primeiro comentário, a estratégia tá validada, então se eu fosse você, não perdia tempo, enquanto já assiste esse vídeo, já acessa aqui que tá no primeiro comentário fixado e vem fazer esse bug comigo, que nós vamos forrar muito no jogo do touro no Fortuny Ox hoje, bora? Pra fazer esse touro pular hoje galera, estratégia com banca baixa, assim como vocês me pediram, tô com uma banca de 165 aqui, mas eu vou começar com banca baixa, pra vocês verem como que o bug também dá certo, se você começar com banca baixa, vou te aconselhar, se você quer uma assertividade maior, você põe ali de 30, 40 tá, se você tiver condições de colocar até 50, você vai ter um forre bem melhor, mas é de acordo com o que não for te fazer falta tá, porque jogos são entretenimento pra maiores de 18 anos, e você sabe que você tem que ter responsabilidade pra começar a trabalhar nesse mercado. Gente, vambora, tô com uma banca de 2 reais aqui, mas eu vou colocar uma banca menor, assim como vocês me pediram no outro vídeo, eu vou começar com 50 centavos, tá, pra vocês verem como a plataforma tá boa, outra coisa, ela tá fixada aqui no primeiro comentário, não adianta só estratégia com plataforma ruim, a plataforma precisa tá boa, precisa pagar de verdade, e ela tem que ter compromisso com os jogadores, então é isso que a gente quer, essa plataforma eu super indico, já tô testando ela há algum tempo, tô amando, assim, conseguir ter resultados excelentes, e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir, depois que eu ensinar isso pra vocês. Então, vambora, ativa o turbo, tá, coloca aí ó, 6 rodadas no manual com turbo ativado, 1, 2, 3, 4, já teve um ganho ali ó, 5, gente, eu não esperava que ia ser tão rápido, tá, mas foi o que eu falo pra vocês, quando a plataforma é boa, ela entrega tudo. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar minha bete, tá, vou colocar aí ó, 1 real, 1 real, de 50 eu vou pôr 1 real, eita, coloca aqui 1 real. Agora eu vou colocar 10 rodadas automáticas, e vou deixar o touro fazer o papel dele, ó, já começou, gente, ela tá muito boa, acessa aqui que tá no primeiro comentário, já faz esse bug aí, enquanto muita gente não assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão forrar muito, olha só, olha isso, olha isso, muito, muito boa. Agora eu vou aumentar de novo, vou colocar 2 reais, e vou colocar 10 rodadas automáticas novamente com 2 reais. Olha isso, gente, vai pular, quer ver? Pulou, pulou, agora vamos aguardar o resultado. Esse ícone é muito bom, esse ícone é muito bom, completa, Torinho, completa. Não me vem com laranja não, por favor, porque hoje é começo do mês, eu sei que você tá com o prêmio todo aí, ó. Vai, vai, 9 rodadas ainda. Olha isso, olha isso, como que tá bugada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar no manual 10 rodadas, tá? Vou aumentar a banca de novo, vou aumentar a banca de novo, vou colocar 4 reais aqui, e vou ativar o turbo, se tiver desativado, você ativa, se tiver ativado, você desativa e ativa de novo, pro bug dar certo, tá? 10 rodadas no manual agora, olha pra quanto foi a minha banca já, 1, olha só como ele tá pagando, olha só, olha essa plataforma, gente. É o que eu falo pra você, não perde tempo, porque se esse vídeo atingir muitas pessoas, pode ser que a casa identifique o erro, corrija, e você fica a ver navios, tá? Quando a gente acha uma plataforma boa, já tem que correr pra fazer logo, porque senão, quando tem muitos, muitos cadastros, pode ser que a plataforma já não fique muito legal ali. Então essa plataforma que eu estou indicando, é uma plataforma que tem pouquíssimos cadastros ainda. Então vambora, continuar. 2, 3, ó, olha isso, olha isso, eu avisei. Gente, olha esse forre, cara, olha esse forre, olha esse forre. A plataforma tá top demais, a plataforma tá top demais, eu tô avisando pra vocês. Já sei, você poderia parar por aqui, tá? Eu vou iniciar 10 rodadas automáticas de novo no manual, tá? No modo manual, e vou parar, porque eu já tive um forre top aqui, não preciso mais que isso. Mas eu vou mostrar pra vocês como a casa tá boa, por isso que eu vou continuar. 1, ó, tô falando, tá bugada. 2, 3, ó, de novo. 4, tô falando pra vocês, gente. 5, cara, faz tempo que eu não acho a plataforma tão boa assim, tá? 6, 7, 8, ó, toda hora um ganho. 9, só porque eu falei. 10. Não foi mais nada, mas olha só pra quanto foi a minha banca. Eu não preciso ficar aqui perdendo dinheiro pra casa novamente, tá? Porque isso é muita tentação. O que diferencia as pessoas é exatamente o controle emocional. Se você ficar, você vai achar que ele vai forrar toda hora, e não vai. Sai, teve um grande ganho, sai, volta daqui a um tempo, faz a estratégia de novo, enquanto tem poucas pessoas que você vai conseguir ter um resultado legal, tá, gente? Então foi isso. Foi isso, meus amores. Como eu falei lá no início do vídeo, o Fortuny Ox é um dos meus slots favoritos. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar fazendo essa estratégia na casa que tá fixada aqui no primeiro comentário. Volta aqui pra comentar o quanto você conseguiu forrar, que eu tô curiosa, hein? Até a próxima.